E vamos continuar com a edição do programa de hoje, Terça Especial. Pra você que está assistindo terça-feira, boa noite! Pra você que está assistindo no sábado, boa tarde! Pra quem está assistindo na terça, é o último programa do mês de fevereiro. Pra quem está assistindo no sábado, dia 3, já é março. Não é isso? Então agora no seu vídeo, olha só, eu tive a oportunidade de bater um papo. Deixa eu pegar a ficha aqui. Com Dom José Geraldo Oliveira do Vale, Bispo Emérito de Guaxupé. Ele veio realizar a celebração e eucarística por ocasião do aniversário da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Afinal de contas, foi ele que fundou, aliás, bem falado Maurício, São Pedro. Fundação da paróquia São Pedro. Mas também acho que foi ele que realizou a fundação da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Um abraço para a paróquia Nossa Senhora de Fátima e um abraço para a paróquia São Pedro. Muito bem mencionado pelo nosso câncer aqui, o Maurício, que estava atento e disse, é a paróquia São Pedro. Então, tive a oportunidade de falar com ele minutos antes da celebração. Gente, mas foi tão gostoso porque eu sou amigo do Dom José há muitos e muitos anos. Olha só o que ele e eu batemos um papo. E aqui, Dom José Geraldo Ribeiro do Vale. Que prazer ter o senhor aqui hoje, mais uma vez em Alfenas. Agora há pouco, falando para o senhor, o senhor marcou muita diocese de Guaxupé. Quando fala marcar diocese de Guaxupé, marca as pessoas. É um prazer falar com o senhor, mais uma vez. Eu também estou muito feliz com o convite que me foi feito para participar desta missa de ação de graças a Deus, nosso senhor e a São Pedro. Por todo o bem espiritual que essa paróquia fez nessa cidade de Alfenas. Eu não me recordo de detalhes, mas eu me lembro que a gente achou que Alfenas deveria ter uma paróquia. E nós procuramos dois padres, o padre Sádio e o padre Valdemilson. Isso. Os dois viriam juntos e eles tomariam conta de uma área. Depois eu não me recordo mais por que razão veio só o Valdemilson. Depois, mais tarde, veio o Sádio. Mais tarde veio o Sádio. Eu acho que eles fizeram um bem muito grande. Eu tinha um grande respeito pelo padre Valdemilson. Depois deixou o ministério, mas continua a ser o apostolado como cristão leigo. Eu gosto muito do Valdemilson. Ele estava em Botelhos. Nós combinamos. Valdemilson, você vai para Botelhos, você vai ficar dois anos lá. Depois você vai ser transferido para Alfenas. Então ele sabia e ficou muito bem em Botelhos. O povo gostava muito dele. Depois ele veio para cá. E o Sádio tomou outro rumo, mas depois ele veio para cá de novo e construiu essa bela igreja. Dom José, o bom de tudo, da nossa igreja católica, que é livre. A gente faz aquilo que tem que ser feito. Então, aí o padre Sádio me convidou há quatro anos atrás para celebrar a festa de São Pedro. Fiquei três dias aqui, conheci melhor a paróquia. Agora, celebrei o trido de São Pedro, celebrei na festa também. Depois eu fui embora e agora retorno para comemorar os 21 anos. O bispo nomeia. Quem trabalha são os padres, né? A gente procurei escolher bem o padre Valdemilson, que na ocasião tinha... Ele era um jovem, ardoroso e eu achei que ele poderia fazer muito bem, como fez aí na igreja São Pedro. E o Sádio também, quando veio para cá, foi um grande apóstolo. Eu tenho grande respeito pelo padre Sádio. Ele sabe que eu gosto muito dele e que ele me ajudou muito nos momentos difíceis. Ele era um batalhador, abria caminhos. E quando eu precisava de alguém ardoroso para abrir caminhos, era o Sádio. Então eu queria aproveitar essa oportunidade, primeiro para louvar a Deus, pelo bem que esses padres conseguiram fazer aqui na cidade de Alfenas, nessa paróquia São Pedro. E ao mesmo tempo, agradecer do fundo do coração o padre Valdemilson e o padre Sádio, pelo apostolado bonito que eles conseguiram viver e fazer nessa querida cidade de Alfenas, de um modo particular aqui na paróquia São Pedro. Que Deus seja louvado. E hoje na presença do padre Hélder. Ah sim. O padre Hélder eu conheço pouco. Quando eu vim há quatro anos atrás, o Hélder era seminarista. Era seminarista, de modo que eu o conheci apenas de ficar quatro dias na casa paroquial. Mas eu soube que ele deu continuidade ao trabalho do padre Sádio, com muito ardor, muito fervor. E eu espero que ele continue muitos anos à frente dessa paróquia, fazendo o apostolado que ele começou e com certeza vai continuar. Agora a participação do padre Hélder, que é o paroco da paróquia São Pedro. A você que nos acompanha pela TV Alfenas, nós estamos aqui hoje na matriz São Pedro Apóstolo de Alfenas, no dia 18 de fevereiro de 2018, para uma celebração solene. Comemoramos hoje 21 anos de fundação da nossa amada paróquia São Pedro. Temos alegria de receber como presidente da missa, Dom José Geraldo de Oliveira do Vale, que foi o bispo que fundou essa comunidade paroquial. Nesses 21 anos de história, muita coisa foi construída em termos estruturais e pastorais. Temos nessa paróquia um povo fervoroso, generoso, participativo, que você pode conferir nas imagens a beleza desse momento e aquilo que nós iremos hoje celebrar nessa Santa Missa. Obrigado pela sua audiência. E hoje elevamos a Deus louvores por tantas pessoas que alimentam a sua fé, receberam os sacramentos nessa paróquia. E hoje comemoramos com todos eles 21 anos de história. Música 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 Música